Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vocês vão me perguntar nem assim. E ela hoje vai falar. Como assim? Como assim é o tema? Como assim é o tema? Tá bom o volume aí para vocês? Eu não vi meu áudio como é que está hoje. Mas como assim é o tema? É um trabalho excelente, maravilhoso que nós fazemos aqui dentro. Nos nossos canais. Que fica para ocasiões, igual hoje, igual soltei ontem. Que se chama-se prioridade-membros. Entendeu? Eu hoje estou falando sobre a prioridade-membros. Então, eu estou falando como assim? Porque muita gente me pergunta como assim? Como assim? A prioridade-membros é um vídeo, certo? Exclusivamente para membros, como uma estreia ou um vídeo normal, com apoio do clube dos canais, com apoio da YouTube, dos patrocinadores e de todos. Porém, a diferença é que nós soltamos o vídeo. Quando a gente resolve assim, ah, hoje tem bagulho, hoje não dá para gravar. Vou lá, vou soltar uma prioridade. Entendeu? É um vídeo. Hoje, você não fica sem conteúdo. E durante esse período, os seus membros acompanham aquele conteúdo. Hoje é a internet e eu ainda mexendo aqui. Acompanha os seus conteúdos. Os seus membros têm conteúdo ali para analisar. Todo mundo faz as suas prioridades para membros, certo? Porém, as lives exclusivas ao membro, essas não vão ao público. Agora, as prioridades para membros é feita para você, a partir de três, quatro dias, você soltar elas. Não é para ficar. Eu deixo até duas vezes aí no canal. Tem muitos aí no estúdio. Quando eu vejo assim, ah, peraí, vou soltar essa daqui. Hoje é sábado, hoje é domingo, hoje tem sol, tem alguma coisa que está me atrapalhando. Mas isso aí é para quem está com o clube dos canais ativo. Entendeu? Ou seja, membro ativo. Aí, você faz esse... Acima de oito membros, você já começa a gravar. Fazer vídeos exclusivos dessa forma. Que é, não é, assim, um exclusivo, assim, prioridade para membros. Escreve lá, prioridade para membros. Cria a playlist prioridade para membros, certo? Conforme ela vai aumentando, você já vai colocando, soltando uma. Você não faz e solta na hora. Esse aqui não é. Esse aqui é uma explicação. Como assim? Prioridade para membros. Porque ontem eu soltei um que eu gravei em julho. Aí, como era dia das crianças, festa, barulho, muita coisa, eu fui e soltei. Certo? Aí teve gente que me perguntou, mas como assim? Esse vídeo está com a data de junho. Aí eu falei assim, não, ele está com a data de hoje, que eu coloquei a data de hoje. Que a gente vai lá no YouTube Estúdio e programa, deixa ele programado. Porém, aquele eu não programei. No dia que der aqui, eu solto você, igual eu tenho aqui também. Eu posso programar, poderia soltar. Mas como está tranquilo, como diz o, está suave. Vamos fazer um vídeo e vamos deixar aí, porque é o nosso papel aqui, produzir vídeos. E público. Certo? Esse aqui é um vídeo público. Não é prioridade, não é vídeo de membros. É um vídeo público aonde eu estou, simplesmente, dando uma explicação da prioridade do clube dos canais, que é, ou seja, membro do, prioridade de membros, é vídeo shorts para membros e outras coisas mais você faz. E são maravilhosas. E depois você pode também, se você não quiser, vai lá, solta. Você pode pegar um vídeo antigo e fazer uma prioridade para membros, colocar aí. Certo? Não sei se ainda tem muitos antigos, né? Porque alguns agora estão, eu tenho um YouTube Music, com os vídeos mais antigos meus estão rodando lá na YouTube Music, é o podcast, tá? E outros estão rodando aqui ainda, que eu posso colocar exclusivo para membros. Inclusive, tem uma playlist aí que eu vou colocar ela todinha, ela está ao público. Certo? Mas se eu vou colocar ela de membros. Isso aí. Eu deixei lá ainda porque, pensei assim, ah, deixa lá, o povo ainda está curtindo, depois eu vou tirar ela dali e vou botar. Não, é privado. Porque vídeo privado, deixa eu falar para vocês. O que que acontece? O vídeo privado, quando você priva um vídeo, você não tem ganho com aquele vídeo. Não. Você privou. Ele é privado. Privado, a YouTube não está expondo ele, ele é seu, ele está privado. Então, tem muita gente aí que vai lá, ah, acabei aqui, eu vou privar o vídeo. Não. É outra coisa que eu aconselho aqui, não exclua as suas lives, seus conteúdos, a não ser que tenha alguma coisa de errado ali. Deu errado, você vai lá e exclui, tá certo? Agora, não mais, se você andar excluindo conteúdos do seu canal, você vai perder horas também. No qual eu tenho falado direto aqui, né? Muito sobre horas. Quero aproveitar e pedir vocês aí, que eu não falei ainda, quem ainda não deixou o seu like, vai lá e senta o dedo no like, tá bom? Porque, se puder, tá? Porque eu quero falar pra vocês aqui, é dia de bate-papo, é dia de toa-toa, em casa mesmo, o que será? Então, vamos lá. Eu tô olhando aqui os vídeos, aqui pelo PC mesmo, você olha de forma que não tenha como... aí o YouTube entenda que você mesmo está vendo seus vídeos, você vai lá no seu canal, aí você vai lá em conteúdo, e vê seus conteúdos, você não publica. Entendeu? Você vai lá e vê o seu conteúdo, aquele que pode e aquele que não pode, ser colocado como vídeos de membros, vídeos que você quer refazer, tirar algum aproveito dele, fazer alguma coisa, um vídeo diferente, né? Pode ser uma prioridade também. A prioridade, você pode deixar ela aí, três dias, quatro dias, até agora que eu saiba, em mim, fica até um mês. O dia que eu resolvo, eu vou lá e solto. Ao público. Certo? O público todo pode participar, porém, os membros têm a preferência não só nas prioridades para membros, como também nas estreias. Sim, porque os vídeos de estreia, se o membro for lá no canal, ele pode assistir a estreia antes dela entrar no horário. Todos nós sabemos disso, né? Basta ter o link que ele vai lá e acessa e assiste. correto? Porque, muitas vezes, está no trabalho, está fazendo alguma coisa, não tem um tempo disponível. E a gente precisa falar mais sobre esses assuntos, porque muitas pessoas monetizando, muitas pessoas chegando a vir a acessar o seu seja-membro e muitas pessoas aí que vão ficar... Tipo assim, já tem oito membros, vai lá, grava um vídeo, está tudo calmo, está tranquilo, vai lá, grava um vídeo, deixa ele como prioridade para membros, os membros vão assistindo. O dia que você... Ah, hoje eu preciso fazer alguma coisa, solta aí como vídeo, não solta como estreia, solta como vídeo. Pronto. Porque, se você soltar como estreia, você tem que estar acompanhando as estreias. Eu já passei por apertos. Aqui, é da seguinte maneira. Da internet, eu caí, eu não acompanhar. Igual outro dia, lá e mesmo, chegou a... cair, porque a internet anda meio oscilando no Brasil inteiro. Aí, mas já estava tudo organizado. É igual, eu acho muito legal, porque, quando a gente prepara tudo antes, eu não sei se são todos, mas o meu computador aqui me avisa. Então, eu vou lá e já, e aviso a galera, ó, chegou a notificação, e aí eu vou... Entendeu? E dessa forma, assim, a gente tem feito. Não vamos fazer vídeos muito longos, vídeo é de 20 minutos. Quero pedir a vocês, assistam os anúncios, pelo amor de Deus, gente. É prioridade que já foi ao ar, aos membros. Se você não é membro, torne membro, se quiser, se puder, se gostar, se não quer ceder esse canal, seja de outro, mas faça parceria, assista o conteúdo até o fim, não pule os anúncios, tá? Esteja atento, que daqui a dois dias estaremos, tá? Com vídeos, shorts de três minutos, porém, preste bem atenção. você já recebeu o e-mail, você já leu, muitos criadores aí fez vídeo, e seria bom que vocês revisassem esses vídeos dos criadores, todos que fizeram. Inclusive, eu fiz um há muito tempo, logo assim que saiu, recebeu o e-mail. Mas outros também fizeram. Vocês estão inscritos no canal deles, dessem uma olhada nos vídeos, nesse vídeo, que eu fiz menos de três minutos, tá? O vídeo short vai sair de três minutos, o meu fiz de menos. Por quê? Aos de anúncios. Para dar um espaço ao anúncio que eu quero falar para você. Os anunciantes fazem parte do meu conteúdo, fazem parte do seu conteúdo, dos nossos conteúdos. E muitas pessoas aqui não estão entendendo isso. Alguns estão, e outros não. Então, você que está entendendo, já sabe, assista até o final. Entendeu? Porque esse anunciante está nos ajudando muito. Muito. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Ah, eu recebi outro e-mail explicativo aqui pedindo para mim publicar. Certo? Aqui no YouTube, os funcionários da YouTube, porque eu não sei se andam dizendo por aí, eu não... Olha, preste bem atenção. Quem gerencia canal é o YouTube. É a comunidade do YouTube. Certo? Isso foi a semana retrasada, já era para não ter falado. Eu falei, eu vou largar para o domingo, um dia que eu não quiser. Assim, muita coisa que eu estou... Eu tenho feito até live só exclusiva para membros. Certo? Então, tem pessoas aí falando que trabalham na YouTube. Trabalham, nós trabalhamos aqui. não é aí dentro, gerenciando o canal, não é... Então, está avisado. Trabalha na comunidade da YouTube, na central de ajuda, trabalha no fórum da YouTube. Aqui nós temos um fórum, eu sempre falo nas minhas lives de membros, procure lá o fórum que vocês vão ver. e no mais, você vai lá e informações e pede lá que você pesquisa, usem a lupa. Por que que eles passam? Não é só para mim, eu acredito que muitos outros canais recebem isso, que tem muita gente aí se passando por funcionário da YouTube aqui dentro. Certo? Fazendo um vídeo falando, eu sou um funcionário, eu trabalho... não. Eu peço a vocês, olha gente, se usar a minha foto e falando que é gerente disso, é gerente daquilo, é funcionário igual eu já ouvi falando aí, está mentindo. Você vai lá no sobre do canal e olha. Que aí você vai ver quem é que está por trás daquele... daquele perfil feito. Tá? Porque não é uma pessoa só, são várias, várias pessoas, várias, está fazendo isso aqui dentro da YouTube. Então, tome cuidado, seu canal pode ser hackeado, não entregue sua senha, não entregue nada seu a um desses funcionários fakes. Certo? Que até aqui, a YouTube, ela vem comigo... Bom, eu acredito em vocês também, comigo ela vem assim. Quando chega a notificação, como eu tenho dois aparelhos logados aqui nesse canal, chega para os dois, eu tenho que ir lá e confirmar que eu sou eu mesma. Sim, sou eu. Aí corvo no outro, sim, sou eu mesmo. O outro eu até tirei por causa disso, porque senão chegava em todos. Você está entendendo? Então, logado, eu só tenho dois aparelhos aqui que eu uso para mim poder fazer os vídeos, lives e tudo aqui que fica lá. Mas só aqui, não é para mim abrir duas abas de live de serviço também, não, porque isso aí também é contra, sei lá. bom, vamos ao que interessa. Se você já monetizou, se você já tem seu clube de canais, se você já tem seus membros, se você já tem oito membros, comece a gravar vídeos, vídeos e escrever prioridade para membros. Vai lá atrás, vê em alguns que já está por aí, que esse aqui não é, tá? Eu posso até fazer um prioridade amanhã. mas amanhã eu já estou pensando em iniciar as nossas lives já exclusivas, fechadas ao membro. Posso até gravar depois, porque eu vou fazer a live exclusiva ao membro do canal. Por que exclusiva ao membro do canal? Porque conversa que muitas vezes a gente está falando com o membro, não é para vazar, a não ser que algum membro que está lá também saia por aí falando, porque a gente vai lá e conversa com o membro, certo? Então, eu gostaria que vocês soubessem disso aí, não é que a gente tem segredinho, não, não tem segredinho, é conversa com o membro. Agora, os vídeos, o meu canal, eu falo para você, é patrocinado, tem patrocínio, eu fechei patrocínio, um contrato com a YouTube, então, você também pode fechar o contrato com a YouTube, então, nós não podemos parar de fazer vídeo, e agora nós já chegamos à época de soltar os vídeos um atrás do outro, quanto mais vídeos, melhor, entendeu? Mais vídeos do que live, mais vídeos do que live, outra coisa que eu quero falar para você, que eu falei sobre o like, comentários, comentários e likes é o que nós precisamos muito aqui, e de visualizações também, não pensa você, ah, eu tenho mil visualizações, igual hoje eu fui no canal de uma menina que é membro do meu canal, deixei um comentário pedindo as pessoas que leissem aquele comentário lá, continuassem a deixar comentário para mim, entendeu? Porque foi o primeiro comentário, ela tem duas mil visualizações e ela tem duas mil visualizações, você está entendendo? É muitas horas de live que ela fez, ela é uma menina nova, começou igual eu, no início ela fazia muitas horas de live, então, tem isso, então, vamos lá, vamos ajudar um criador a ajudar o outro aí, assim como nós temos aqui o hype, né, que hoje eu não tenho nenhum, eu até falei, talvez chegue para mim amanhã, hoje eu ainda não tenho, porque eu já usei os três aparelhos, nas três contas eu já usei, quer dizer, são nove hypes, né, cada um tem três, eu já usei, então, nós devemos é de usar, ajudar, um criador ajudar o outro, isso aí faz parte, e não esquecer das prioridades, como assim, por quê? Prioridade, música, coisa que devemos ficar atentos, não deixa qualquer ruidinho, qualquer música entrar no seu conteúdo, porque senão você perde, tá? Gente, eu já fiz estreias, assim, vídeos aqui falando de uma hora, de 40 minutos, mas todos eles eu corro e fecho o som, eu abro o som, hoje eu vi uma pessoa fazendo live e aquela turma tá mudo, tá mudo, tá mudo, gente, isso é horrível, a pessoa tava falando, ela ouviu um barulho, ela foi lá e fechou o som, acabou, quantas pessoas, e ela ali participando ativa ali, mostrando o que ela tava fazendo ali, porém sem som, quantas pessoas a gente vê aí que liga a câmera e lá e vai dormir, você tá entendendo? Não interage, não tem engajamento, ninguém fala nada, ninguém reclama, tá sem som, tá sem som, tá sem som, vamos parar com isso, isso aqui é um local de engajamento, tá, isso aqui é o YouTube, temos muita coisa ainda para aprender, para fazer aqui dentro, além das prioridades de membros, é vídeos, lives, mas tudo com engajamento, é tudo conversando com o seu público, falando, igual eu estou aqui, tá bom? Ó, beijo grande, hoje é domingo, gente, é, eu tô gravando no domingo, como será? Eu sempre me despeço e fico, é porque eu tenho medo de um barulho, eu tenho que perder um vídeo, e eu gosto de fazer vídeo grande, de hoje é domingo, solta aí, é isso aí, a gente já tá enjoado dessas, vamos mudar um pouco, você precisa de saber, e eu tô aqui pra explicar, outra coisa, na minha loja, membros, você, produz alguma coisa? Fala aí, tem meu contato? Fala comigo, tá? Porque nós vamos colocar a venda também, sim, a gente coloca a venda, você tem esse direito, tá? Você pode usar a loja, você pode mandar lá as fotos, falar, vai lá fazer aquelas fotos bem bonitas lá do seu produto que você, crocheteira que você fez lá, aqueles crochês bonitos lá, igual eu tava falando com uma membro de canal minha, que já tem até três anos de canal, que ela faz uns trabalhos muito bonitos, eu não sei se ela pensou atenção no meu comentário, eu falei, por que você não faz umas fotos bacanas e manda para mim, lá no WhatsApp, para mim poder colocar no canal, você tá entendendo? Na loja, no canal, para poder vender, porque eu não tenho produto meu que eu construo, você tá entendendo? aí o contato que eu vou passar vai ser o seu, você que vai negociar, que vai fechar negócio, e lojas que fazem essas entregas, nós temos aqui dentro da YouTube, temos aí várias, e tem uma que me patrocina também, tá sempre aí nos anúncios, você sabe, se você me acompanha, você vê, então, presta muita atenção nisso, que isso é muito importante para vocês, tá? Eu não, simplesmente, quando você vê lá, uma mãozinha, uma mãozinha assim, escrita assim, tem produtos pagos, é só isso, eu só vou clicar ali, vai ser descontado ali, uma porcentagenzinha, aí você vê lá com a YouTube, que é mínima coisa, você é monetizada também, ou de repente, você pode fazer no seu canal, se você não foi em monetização ainda, e fez, você pode ir lá e fazer, certo? Você pode ir lá e ativar a sua loja, loja física lá e começar aí, trabalhar, vender seus produtos, e lá não tem só, você não vai vender só os seus produtos, você vai vender os produtos da Shopping da Google também, entendeu? Aí de repente, você nem paga nada, gente, tchau, um excelente domingo a todos, fui, pense no que eu falei, vamos fazer parceria, é isso aí, estou aqui, para, mas isso aí, eu fecho com membros, ok? É isso aí, com certeza, dá até para fixar aqui no comentário, os produtos, para e pensa, ou no rodapé, se vai estar lá os seus produtos, fixado, estamos juntos, estamos juntos, e aí,